o cara eu não vi quem que deu o último sub acho que eu não agradeci cara Rodrigo Souza obrigado pelo sub falou que ia dar um sub e deu muito obrigado mano é nóis muito obrigado fi ser bem-vindo a família monstrona valeu meu querido de verdade o microfone ativado obrigado pelo sub muito bem-vindo a família monstrona escamação vantagens e escamação gatos para você ter todas as suas vantagens aí você merece é nóis é um time por aqui já vi um mp7 ali vai 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 pegar o primeiro e acha que eu vou dar chance para o senhor eu não sou trouxa eu já tenho uma missão ativada é o ativar está aí do lado não tá não tá não ignora é porque essa aqui é a que tá marcado vai lá Rodrigo é um bom descanso descanso eu vou capturar a área viu viu um cara aqui entrou no seu prédio batera eu não sei nos mataram mataram não sei se tem alguém aqui é acho que na esquerda tá vindo mais aqui ó já nossa boa boa morreu direto e de cara com o maluco eu usei um fire aqui perto que eu tô capturando eu tô achando bom pra caralho não muito bom cara olha onde que é esse bagulho que tá fazendo barulho pra cacete velho eu tô pegando ae e aí 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 o e aí e aí e aí e aí o e aí E máscara de gás, nice Tá, esse aqui foi o cara que a gente matou Já economiza 3 conto já, só de achar a máscara Muitas vitórias, cara, não muitas Mas só pelo fato da diversão estar vindo Já tá gostoso Mas a gente tem algumas vitórias Quatro vitórias no primeiro dia, tá mais É, a gente pegou ainda Com quatro partidas A primeira partida foi até rápido Deixa eu pegar a vitona Deixa eu ir na loja rapidinho Vou ficar aqui então Aqui vai dar 1.400 Eita, já me viram Tem gente ali no mercado, mano Ok Tô indo aí pra vocês, tô meio ruim Vou comprar, vou comprar o revive aqui É, eu já posso comprar também Os pacotes eu não vou comprar porque eu tô com 3 Isso, tá de boa Ai, nossa Nossa, quase morreu Meu Deus Ele não atravessou não, né? Cara, acho que não Ele me atirou de cima mesmo, mano Ele me atirou de cima Eu tomei de cima Eles conseguem ver minha marcação ali? Consegue É ali, ele tá Vou usar o... Não sei se precisa usar o wave na real, cara Ele tá atrás da consenada, né? Eu vou usar, foda-se Ele tava dentro da casinha Ó, ou ele recuou ou ele tá de ghost, mano É, ó A chance dele tá de ghost é alta, mano Isso é tão alto, não Não tem como, mano Não tem como ele ter avançado Recuar tão rápido Ele me atirou e, tipo, sumiu Sim, eu vi ele entrando, cara Eu tô vendo caçar o outro cara aqui Ele tá aqui, mano Esse cara, velho Só eu que tô aqui, tá, Javone? Matei o cara daqui O Stop Empower é forte, hein, cara Eu matei esse cara muito rápido Tô eu aqui, estou nem estranho, cara O cara tá sumido, né, velho Estranho, velho Ah, gente, olha o meu Tamagotchi ali, ó Tá todo feliz, sorridente Tamagotchi Bichinho virtual Vou chamar ele de Hayagoshi Não, Tamagotchi Não, não sei qual que é o melhor Tamagotchi 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 é horrível Olha o nome de um papagaio Vamos pegar a challenge de coisa aqui Tá no telhado, velho Tá no telhado, mano Puta merda Acho que dá pra pular Acho que dá, hein, velho Ah, acho que não Cara, como é que sobe num lugar desse, mano? Ah, tem um carro aqui Foda-se Tem um carro aí Foda-se Vou roubar o carro da concessionária aqui Caguei Entra aí, velho É engraçado Tá dentro da... Vai E eu acho que vou ter que ir de ré, eu acho que vou ter que ir de ré, mano É, eu acho que sim Calma aí, calma aí, Japa Eu dirijo Vai, tenta aí É difícil isso aqui, hein Não dá pra fazer pezinho? Pô, mano, o cu, cara Não é possível Vai morrer aqui daqui a pouco É, você vai ter que... Calma aí, deixa eu botar ele na ponte Que é mais alto Mas não é tão perto já, pô Não, acho que aqui dá se correr Caral, não sei Que rolê... Ah, deu Aí, foi Tinha uma caixa aqui, mano Pior aí, tinha uma caixa Valeu Bora, vai Vamos atrás desse vovô aí É, aqui é da onde veio o Atlas, gente A gente até passou ali É, mas ou o cara simplesmente sumiu realmente muito rápido Ou a gente saiu... Ó, já tá aqui Eu acho que deve estar embaixo Pra ter se movimentado tão rápido Será? Mas pode ter subido Passou aqui no fundo Passou aqui no fundo Ah, ok É, tá fugindo demais, tá com medo Ué, mas calma, tá aqui pra... É outro esse aí, hein? Não, ele tá andando mesmo Ele só tá movimentando, japa Ah, tá, é que demorou pra atualizar É ele mesmo Tá atrás do mundo, japa, eu acho Será? Já Não, tá não Eu escutei e passa aqui Deve ter subido, cara Ah não, tá fugindo ainda Carai, filha da puta Deve estar sozinho, mano Não Só vi um Certeza Oi Só vi um Só um, só um, só um Só um Oi Foi ótimo Oi Já vi, já vi, já vi Tá tomou um dano Ele tá sem colete Tá sem colete Minha daço Boa, Jorge Roubei Não fui eu não Foi roubado, é Não Acho que apareceu eu no killfeed Mas foi o batera Apareceu É, deu a kill pra mim Vovô saiu do jogo, olha só Coitado Coitado Vai que era um vovô mesmo Vai que ele tava no sofá ainda É verdade Ah, mas no sofá é tiozão, batera E vovô joga em cadeira gamer Vovô é na poltrona, filho Meu Deus do céu, achei que você ia falar que era na cadeira de roda Cara Ai, é mancado Ai, é mancado demais Ah, você que falou, batera Não, mas você que pensou Ah, devo ter pensado Compre esse do self revive aí que você tá sem Eu tô sem Tem outra challenge aqui de... Tem um cara aqui embaixo, mano De matar Eita Eu fiquei suspeito, até que tinha um cara aqui, mano Tem não só um, tem dois, tem três na real se contar aqui Tem aqui no terminal, é, tem aqui no terminal Nossa, ele tá na compra Putz Ele tá na compra Tô chegando Ele matou? Batei Que merda batendo É Vou deixar o loot aqui, mano Só pegar Vou lá pro Gulag Vou deixar tudo aqui Tá até a grana aí Ah, tem os caras aqui do lado aqui, mano Sim, sim O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remotização Eles estavam no andar de cima Seu aliado entrou no Gulag Não, ele não diminui não, ele fica imune do gás por 12 segundos Só 12 Acabou aí, pfff, aí é dano Pra cacete Vou usar meu wave aqui Aqui atrás, já Pra nossas costas Aqui atrás, atrás 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 do... Atrás do trailer, mano Atrás do trailer aqui Uhum Estão pegando arma Foi Boa Boa Ah, inclusive temos nossas armas aqui Ah não, não dá pra pegar Eles já É, eles já usaram Já terminaram, já terminaram Bom, a bateria tá voltando pelo menos Eu vou pegar essa Kilo aqui Porque eu peguei um AUG muito lixo que o cara montou, mano Meu Deus Vou pegar outro wave aqui Que do... Que arma merda que o cara pegou, mano É, aquilo do cara tem 30 balas Essa voz da morte é boa? Pós da morte? Ai, a arma Ah, eu não... Eu não conheço o nome dessas armas não, mano É uma shot Eu não conheço também, Matheus É uma shot É a... Qual que é o nome dela aqui, ó Ah, é a R9 A R9 é boa, cara É só você falar o nome dela, é É a R9 Vai, vai, pega, pode pegar Ah, tem outra caixa de armamento ali, ó Vamos tentar ir nela, 200 metros Vem que a gente pode comprar uma, né, velho Eu posso comprar, eu vou comprar Não, mas aí guarda pros keystreakers, por aí Já tá no chão mesmo Tá, então vamo lá Vambora lá Marca aí Que show que vale muito Cara, eu acho que todos os itens da loja valem a pena comprar Só que depende do que que você quer comprar, né, mano Do que que você quer fazer e tal, as estratégias que você quer montar Depende Pô, a gente não passa aqui, velho É que o keystreak lá a gente não conseguiu usar ainda, né, o keystreak de ataque e tal, assim, mas... Não, eu acho que o do avião é bonito É, eu usei uma outra partida O do avião é bonito Dá pra fazer uns negócios É bonito É bom ele É bom ele Agora o outro é bem bosta O ataque de dispersão é muito ruim, cara Muito ruim É porque o ataque de dispersão demora muito pra cair, o... o... o aviãozão que passa, o... o... o ataque aéreo, ele é mais absurdinho, ele é mais rápido, então... Não Vou pegar, vou pegar meus perks, né, mano Tá de boa, vou ficar com as minhas armas mesmo Vou pegar outra challenge de caça aqui Pega aí, manda mal Por que não tá pegando? Já chegando, marcando nova zona segura Caralho, não consigo mais pegar agora Eles tão na beira da safe aqui, ó Consegue sim, Colono, vem cá, Colono Colono? Colono é foda É o sono Já tinha chamado ele de Van Depp, já Caralho, mas esse ele falou com muita vontade Uh, Colono Consegue sim, Colono, vem cá Como se eu... eu até falei, mano, será que o Colono tá no chat dele? Colono foi foda Van Depp, Colono Oh, meu Deus Ah, respeito, eu tô com quase 13 horas de live, ele dá um desconto Gente, eu tô vindo matar o alvo aqui, hein É, eu tô atrás de você A gente tá fora da safe também, né Mas eles tão no shoppingzinho aqui, eu acabaram de sair dele Deixa o... deixa o carro fora, o... 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 Vou deixar, eu só peguei pra... pra chegar mais perto, né É, ó, tavam perto do shopping aqui, ou tão nele ainda Não, acho que eu movimentaram, começaram a movimentar Vou usar o EV, foda-se São 3, hein Dá merda isso aí São 3, hein Eu vou por cima, mano, das garagens, dá pra ir É, é o que eu tô fazendo Ó, já tão ali já, ó Já tão passando ali, ó Tô conseguindo marcar Minha daço Minha daço Agora eu desci Vão pra zona segura Tô fugindo, mano Passou, passou, passou Passou, passou Tá tudo aí na frente, mano Aham, sim, sim Sem colher atrás daquela pedra ali, mano Eu dei um Ah, e o outro tava na minha frente, cara Tentei Morreu Falta um, ou foi os dois? Morreu direto, morreu direto Pai, então eram só dois, não eram três Pensei que eram três, mano Eu foquei no da pedra e o do outro me matou, mano Arrombando Ah, tem um shopping aqui pra trás já Se bem que tá fechando, velho Mateira, tem blindagem Cinco blindagem ali, mano Vou pegar, vou pegar É, eu vou usar o E-Wave e pegar o Vant, mano E-Wave e pegar o Vant, mano É, tá aqui, tá aqui o Vant Ai, caralho, guys, desgram É, então Por isso que eu não fui Ah, então vou pegar, vou pegar, vou pegar Cadê? Nossa, não tem nenhuma outra loja perto, velho Eu comprei, eu comprei o Vant Eu comprei o Vant Eu vou morrer Não morri Nossa, Batera Olha a vida do Batera Não, eu peguei um E-Wave, pelo menos Eu peguei um E-Wave, peguei um E-Wave Caralho, fica com um peidinho, mano Alguém tá procurando nós, mano Ah, não, tu que vai procurar Não, não, eu peguei outro aqui pra matar o Chester Caralho, mas cê tá loucão mesmo pra trás dos caras, hein, velho Ué, mano, essa aqui é a alegria e a diversão da galera Entendi Tem um sensor de pulsação aqui Ah, se eu não tiver com nada pega Ah, peguei? É bonzinho Caralho se aproximando, vão pra zona segura Ah O Winchester saiu da partida É irmão do Chester Que é o Winchester, né? Ah, ah, ah Que merda Que merda Ai, ai Pena que o Chester não ganha, só o Winchester Que merda Cala a boca, vamos matar os cara aqui Ih, já vi Ai, ai Derrubei um Finalizei o outro Ai, que isso Ah, é a Garia, mano Ah, não, é granada de gás É granada de gás, caralho Caralho, não tinha visto isso ainda Acabou Boa Ai, atrás de mim Usei o Win, vim, pra salvar Como que é? Essa shot ganha muito bosta, velho Tô contigo, tô contigo, horrível É boa É porque tem que ser perto, mais perto Tem que ser meio de perto, é Nossa, mano Tem bastante arma aqui, Batero Acho que vai dar pena pro C, mano E tem máscara de gás, você tava sem? Tava E pega a nova, pega uma nova aí Tem uma aqui que tá dropada Ó, tem nego aqui na frente, hein, mano Aviso, vante sem combustível RPB pra reabastecer Ó, tem uma striker aqui, Batero Ela é boa, viu M13, M37 Eu preciso ir no shopping ali pra comprar a armadura, velho Aí, ó, tem uma máscara de gás essa aí Aí tem a striker, a M13 Todas essas três aqui são boas Ah, tem bastante coisa, né Escolhe aí qual que você quer Qual que é a loja, já, mano? É aqui onde eu tô indo Tem que vir rápido que a hora vai fechar já já Ela tá um pouquinho antes da... Corretabilidade aqui Tem um carro aqui, care package Eles não tem Wave não, né? Eu tenho Eu... Eu tenho que comprar, cara Eu tenho que comprar, mano Pode usar, pode usar Pode usar, pode usar Nossa, cuidado, Batera Quase matei um cara ali Fechou a porta, fechou a porta Eles tão vindo por onde eu vim, cara Eles tão... Ai, tomei, velho Nossa, eu não comprei a máscara Muito burro Ah, não Trolei, cara Calma, Stolen, calma De boa Eles... eles tão fora da safe, eu acho Ah, não tão não Eles... eles podem ir no telhado Tô indo Finalizei o brother deles ali Boa Tá em cima já Tá em cima, em cima Derrubei, derrubei o de cima Boa, vou tacar granada, mano Um, dois... O outro tá embaixo Taquei Muito miado Tá atrás do lixo Deitei ele, mas pode rilar, mano Chegou boa Dá pra rilar ele ainda Então deve ser o de cima que vai se curar, velho Já se curou, se pá Se não acabou o time Tô olhando ele, mano Pra ver se ele pula, faz alguma coisa Ah, não, ganhei a kill, ganhei a kill Então beleza Vou comprar o Batera, mano Dá pra comprar Eu tô com máscara de gás aqui É, eu tô sem máscara Eu compro ele lá e já vaso Hum... Batera, a gente... Pior que eu queria é ir comprar máscara e... Pra que dá... Pra dar, velho Pra dar sim, dá sim Batera, já cai fora da safe, mano Porque senão... Dentro da safe, no caso, né, cara Ó, tem loot aqui, vem rápido Dá tempo, mano 10 segundos Você pega tudo aqui e vai embora Você tá no top 25, muito bem Resta 25 Eu peguei um loot aqui Fechou Fechou, Batera Boa Tem uma caixa ali, é, não sei se... Não, a gente já pegou, a gente já pegou Já, então beleza Mano, a minha máscara tá um... Acho que eu não escolhi a melhor opção, mas tudo bem É, tendo uma arma tá valendo, mano É, sim, é lógico Ó, aí em cima do prédio tão tretando lá É Ai, meu pescoço, meu Deus Ainda tem um vantizinho aqui Ó, tem outro shopping ali, está sem bandagem, Batera Sem plaqueta, compra ali Tô com uma plaqueta Compra ali no shopping ali, ó Preciso do... O ideal seria comprar um... Eu vou, eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Ai, vou morrer Me combaram, me combaram Tô me auto-reanimando, pode deixar Só foca na fight Vai, cê da puta Rombado Derrubou, era um só Vai, cê da puta Vai, cê da puta Matei, matei Matei, matei Aqui Tá, não tem ninguém perto Você quer dinheiro, Batera? Um pouquinho, um pouquinho É, eu vou ter que comprar também Comprou outro vant É que compra os negócios que você precisa aí, mano É, compra os vant Tô Usa o vant e compra outro não, Japa Porque não tem shopping mais, eu acho Acabei de usar, acabei de usar Tá usando É, não tem mais shopping, viu Só avisando Essa arma aqui não dá, velho Essa arma aqui é muito ruim Ó, tá em cima Os caras tão em cima, velho É, vai fechar do mesmo jeito, cara Tinha que conseguir subir nesse prédio, mano Tem como, será? Acho que por aqui sim, ó Sobe aqui, ó Fez esse caminho que eu fiz Ah, mas acho que aquele não vai escalar, velho É, ali ele não escala Corra, Infinity Ward Vai tomar no cu Como é que vocês não deixam escalar aqui? Ah, tomar no cu, mano Mano, é melhor a gente ir por dentro aqui mesmo, na esquerda Eu acho que na esquerda é melhor, mano O gás já tá vindo já É, o gás tá vindo, mano O foda é que a gente tá fodido agora Não tem o que fazer, não Ah Vamos ficar de boinha aqui Tem o cara aqui dentro, mano Meu Deus, mano Já tinha um filho da puta camperando de boinha aqui Vário Barrila toda Só pra levar minhas plaquetas embora, mano É, foi o que o cara fez, mano Eu tenho, eu tenho plaquetas aqui Eu tenho quatro Ah, eu tenho também, mano Eu tinha cinco Atrás, atrás Atrás, atrás Os caras vieram de trás aqui, mano Meu Deus Estavam no cais, mano É, eles tavam correndo desesperado Vou usar o AV Tem três caras aqui em cima, cara Eles vão ter que pular A gente tem a vantagem, né Eu acho Ih, tem um sniper mirando em nós É, não tem, cara Porque eles podem pular bem no final E pegar a gente pelas costas Porque eles são os paraquedas O paraquedas leva eles pra longe, mano Tem... Os snipers estão ali atrás daquele muro, ó Onde eu marquei Tem sniper atrás daquele muro ali, mano É, eu vi Eu vi Eles estão marcando nossa saída aqui, cara Eu acho... Eu não sei se esses caras de cima sabem onde a gente tá, mano Porque eles estão vindo aqui pra direita Acabaram de pular, ó Acabaram de pular aqui na direita, mano Ótimo, ótimo, ótimo Deixa eles Eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui, mano Rolei aqui também Ai, o cara me viu Derrubei O outro passou lá no fundo Lá no fundo, ó Ele passou Tô marcando o fundo Tô vendo, tô vendo Vou segurar um pouco o wave ainda, cara Segura, segura bastante Peguei o do fundo O do fundo não caiu Mas eu tô tipo... Ai O do fundo tá me marcando Calma, calma, calma Matei aqui Equipe eliminada, equipe eliminada aqui Ai, tomei HS Tomei HS Estou ali, me heal aqui Você não tem auto-revive não? Não, não, não Quer dizer, tenho Mas não quero gastar Os caras tão lá Só falta um time, velho Só falta um time e eles tão lá no fundo Foram os que me deu o baro Use o IV quem puder Puta, tô sem plaqueta, velho Usei, usei, usei Eu tenho plaqueta aqui Se bem que eu posso usar duas E dropar duas O japonês Beleza Para aqui atrás Calma, mano, calma Tá fechando a área Agora eu não parei de fechar Calma aí, coleção três Não vai sozinho Vou conseguir topar uma japonesa Deitei um Tá valendo Tá aqui atrás do caminhão Eu deitei um e um atrás do caminhão Sem colete Nossa senhora Ai, tomei Calma, calma, vou me auto-reviver Também tô me auto-revivendo Ah, velho, os caras são muito bons, velho Caralho Não dá, não dá, não dá tempo, velho Nasci já tomando já Ele já tava em cima de mim Me respeita, caralho Nossa senhora Vai tomar no cu Me respeita Meu Deus Desgraçando Vambora, olha essa a saideira Caralho Me respeita nessa porra Com vitória, a saideira No primeiro dia pode bater É a nova lei que passou Não, não pode Não pode, japonês No dia de lançamento do jogo Você pode Você pode sair com a saideira vitória Não pode, japonês Vamos mais uma, japonês Só mais uma, japonês Só mais uma, japonês Só mais uma, japonês Pô, com uma vitória dessa Não pode sair desse jeito, japonês Porra Ai, caralho Caralho, japonês Cara, muito boa Dá pra controlar a recoil de boa Não pode, japonês